Agora que eu já sou o mestre do Ramon aqui no Minecraft de hoje, eu preciso aprender novas habilidades. Por isso, hoje eu vou atrás de um stand. E pensa no episódio que eu tô empolgado pra ver o que vai acontecer, mano. Porque pra quem viu o último, tá ligado que eu já viria o mestre completo do Ramon. Ou seja, só de eu apertar F aqui, mano, eu fico extremamente poderoso. Só que eu quero novos poderes. E a gente viu que pra poder começar a mexer nos stands, eu preciso fazer um livro. Que se chama aqui, Necrotic Diary, no caso. Que eu vou precisar de um livrinho, Iron e também Carne Podre. Iron, é uma coisa que eu já tenho. Carne Podre, também. Por isso agora só falta um livro. Então eu vou ali pegar cana de açúcar pra poder fazer. Perdei, peguei. E agora... Uh, o bagulho do meteoro apareceu, hein. Ih, é o chamado, é o chamado. Pera aí, eu preciso pegar o meu negócio aqui de volta, bora. Da última vez eu bobei, não entendi o que tinha que fazer. Agora eu vou tentar de novo. Que isso, pô, oito segundos? Nossa, do nada? Não, pera aí, pô. Oito segundos é muito pouco. Calma aí. Ah, não, tá valendo. Uai. Uai. Não tinha sido assim da última vez, não, hein. Meteoro. Que isso, pô? Eu tenho que sair no murro com ele? Ah, vem então, pô. Vambora. Eu sou o mestre do Ramon, filho. Tô no tanca nunca. Só ladinho. Puxi. Puxi, era isso? Ah, agora eu vou ter que procurar o próximo ponto do meteoro, será? Não, não, não. Cadê o meteoro? Isso aqui é muito mais difícil do que parece, eu juro. Ó, tá de novo os efeitos aqui, ó. Vocês tão vendo? Ah, não. Se bem que eu acho que agora esse aqui é efeito do Ramon que tá comigo. Pô, eu não tô vendo mais nenhum, hein. Ali, tá só meu bagulho do waypoint. Ih, ah, tá caguinho aqui, mano. O que que é? Eu até buguei, véi. Ih, mó meteoro aqui em cima. Warning, danger zone. Tô nem aí, filho. Deixa eu quebrar. Nossa, nem tinha visto, cara. Que bobão. Mó meteoro gigante. Quebra, 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 quebrou. Boa, véi. Primeiro meteoro que eu consigo pegar e eu ganhei uma pérola do meteoro e também ganhei Sandy Stardust. Boa, véi. Entendi. Finalmente deu certo, mano. Cara, muito da hora essa mecânica, viu? Muito bem feito. Ah, e aproveitando esses Stardust, eu acho que agora que eu tenho isso, eu posso vir aqui alguma aba. Ai, meu Deus, o nome foi onde que era. Achei o botão, mano. Era o UO, véi. Que demora. Mas tudo bem. Stardust. E aqui, como eu tenho senha agora, eu posso comprar alguma dessas coisas. Como, por exemplo, coração, livro da memória, Perfect Star. Mas tem essas coisas aqui que me interessam, mano. Creeper Girl, Goliat e Yuki Onna. Como essa Yuki Onna parece a segunda melhor, eu vou comprar, mano. Tá comprada. E agora, se eu não me engano, tem algum botão aqui, ó, que eu posso selecionar o meu Crusader. Que é o que seria essa Yuki Onna. Eu acho que é, eu faço qual aqui, Summon. Eu não sei, eu tô bugando já. Mas tudo bem, eu acho que na verdade isso daqui são os Summons, véi. Aqui é tipo uma caixa gacha aqui do negócio, tá ligado? Bom, vou escolher esse daqui. Uh, ganhei um Jotaro. Tá, beleza. Jota, não. Aí, achei o botão. É, realmente, ela tá aqui, ó. Yuki Onna e Jotaro. Mas, mano, meu Jotaro é brabão. Ih, spawnei. Ô, meu Jotaro. Que da hora, eu tenho Jotaro ajudante. Cara, isso é muito louco, pô. Oh, ele tem habilidades especiais. Oh, ele me dá poderes também, ó. Star Platinum. E eu fiquei mais rápido. Se liga. Olha que da hora, mano. Pô, isso aqui é muito útil, véi. Ele vai me deixando mais fortão. E acho que ele pode evoluindo também, ó. Se liga, eu fico muito rápido. E isso, misturado com o meu Ramon ainda, deve me deixar absurdamente poderoso. Mas tudo bem, amigão. Eu vou voltar você, véi, pro lugar normal. Porque depois eu mexo nessa parte. Mas mesmo assim, é um bagulho muito da hora. Até porque agora é o momento de vir aqui fazer um livrão. Aqui. Eu acho que eu tenho mais coro. Eu tenho. Faço o livro. Pronto, tá cheio. Pega o ferrinho também. E agora sim, a gente pode fazer o nosso Necrotic Book, mano. E a partir dele, tá na mão. Necrotic Diary. E eu acho que sempre quando eu uso ele, eu ganho aqui um novo stand. Pelo menos é o que é pra acontecer. Uh, viu? Apertei este e cliquei ali. Meu nome é Carlos Baiota. Tá o que, tá o que, tá o que. Pressione Z para me sumonar. Ah, mano. A gente ganhou o Phantom Whitesnake. E agora a gente pode trocar. Em vez da gente usar aqui o nosso poder de Battle Art, a gente usa aqui o do Phantom Whitesnake. Então, beleza. Vamos escolher aqui e switch stand, mano. Agora a gente perde momentaneamente os poderes do Ramon. Mas relaxa. Eu não perco eles pra sempre. É só eu mudar depois quando eu quiser. Mas pelo menos agora, olha só. Se eu apertar F, eu tenho um stand, que é o Phantom Whitesnake. Isso é muito, muito da hora. Deixa eu ver aqui algumas habilidades dele. Tipo, só... Ô, irmão. Quebra minha casa não aí, por favor. Eu acho que ele tem meio dificuldade de passar pela porta. Então, deixa eu ajudar aqui, ó. Aí, boa. Deixa eu ver se eu consigo dar uma treinada nele. Porque eu já vi que ele tem um barrage ali super roubadão, tá ligado? Só que essa versão Phantom não me passa muita credibilidade de ser tão forte, não. Se tiver curioso também pra poder evoluir ela, tem as informações aqui no livro, mano. Onde, ó, stand powers. Pelo visto, tá falando que se eu quiser meu próprio stand, eu posso também craftar aqui uma flecha de stand, que eu vou ver depois. Ah, e os stands aqui, eles evoluem, mano. Dando dano em inimigos. Eu não sei o que eles vão considerar inimigos aqui, se vão ser literalmente qualquer mob. Ou se é inimigo só, tipo, bicho hostil, tipo vampiro. Ó, toma. É, um dano bom, mano. Mas demora, demora pra bater bastante. Aí, ó, barrage de novo. Mano, até que é roubadinho, porque o barrage dá pra dar uma flodada, vocês tão vendo? Ó, foi solado e foi solado. Deixa eu ver aqui quantos XP ele ganhou já. Nem ganhou XP, na verdade. F, deixa eu tentar aqui agora lutar contra um zumbi pra ver se muda alguma coisa. Boa. É, também não ganhou muita XP, não. Ah, que da hora, mano. Esse daqui é o mob que ele rouba os discos. Ou seja, ele, esse Whitesnake, ele é o responsável por eu poder conseguir novos stands. Agora faz muito sentido porque eu lutava contra vários mobs, mas nunca ganhava o poder deles. Não, eu quero muito fazer esse teste, velho. Oi, 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 oi. Não era muito bem assim que era pra acontecer, mas vai, 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 derrota. Acho que agora se eu pegar o poder dele, eu ganho um stand. Ah, mas eu acho que o Black Bull, ele não dropa o stand, mano. É só a versão mais roubada dele que aquela ultimate, tá ligado? Eu acho que essa normalzinha aqui não acontece nada. Se eu não tô enganado é isso. É, eu acho que realmente não daí. Pelo que eu vi que também é só eu correr e bater que eu posso roubar disco. Então deixa eu ver se eu acho aquele mob que ele era útil pra mim, que é aquele Old Town Road. Eu vou até dormir antes disso, na verdade, porque como ele spawna de dia, tá valendo. Opa, encontrei ali longe o Old Town Road e eu acho que agora é pra eu conseguir roubar o poder usando aqui o meu Phantom Whitesnake. Deixa eu ver. Funciona, que louco, mano. Eu vou poder pegar vários stands diferentes a partir disso. Noi, isso é muito da hora, velho. O problema ali é que agora a maior galera quer me bater, mas pera. Vou logo desativar aqui o Phantom Whitesnake. Agora acho que se eu apertar Z. É, eu posso mudar, ó. Dampor, Switch Stand. Noi, que da hora. Eu posso roubar os stands que eu quiser. Mano, isso é muito da hora, isso é muito da hora, isso é muito da hora. F, olha a minha mão, dei, pera. Ai, mano, eu tô muito empolgado, isso aqui é muito louco. Eu tenho que poder atirar, né, pelo amor de Deus, velho, pra uma pistola. Ah, eu consegui atirar, sim. É, eu sou eu que tava sendo cego. Cara, come. Calma, vem, vem, stand. Uh, tira rápido, mano, ó. P, 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 p. Ó, o que tem outro? Nossa, mas dá três de dano. Três de dano é meio me churro, vocês acham, não? Aí, ó. Acho que agora faz sentido, porque o Whitesnake não evoluía, porque ele é um stand. Que não é feito pra lutar, tá ligado? Ele é feito pra roubar outros stands. Pô, agora eu tô entendendo, agora as coisas tão ficando mais legais. E o fato de eu poder roubar qualquer stand é muito da hora. O bom também é que tem toda uma lista aqui de quais stands eu vou poder pegar, tá ligado? Tipo, ó, eu já roubei o The Emperor. Mas eu posso, por exemplo, roubar o The Hand, que eu acho lá na Taiga. E eu posso roubar do Number One. Cara, eu posso roubar também o Golden Experience. E ele, ele spawna daquele bichinho lá, que é aquele cogumelo, que eu tinha encontrado logo aqui perto, mano, no último vídeo. Então deixa eu logo trocar de novo pro Phantom Whitesnake, pra eu poder roubar os stands. E, mano, eu só sei que com isso aqui agora, velho, meu objetivo de fazer a coleção vai tá muito mais tranquila. Tá, agora a partir daqui eu só preciso caçar aquela moia cogumelo. Achei, mano! Tu mesmo, vem! Pera, stand. Ih, Golden Experience! Mano, o Golden Experience é muito brabo, cara. Ele é muito, muito brabo. Tá, destransforma. Agora eu venho aqui e troco pro Golden Experience. Mano, eu não tinha nenhum stand há segundos atrás. Agora eu já tenho, tipo, quatro. Não, três, na verdade. Cara, isso é muito da hora. Ó, Golden Experience. Olha do meu lado, que louco, mano. Pei, 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 pei. Tem Barrage também? Mano, não sei. Mas esse daqui vai valer muito a pena a gente evoluir. E dá pra ver também que eles têm skins, cara. Isso é muito, muito louco. E eles sim têm bastante habilidade. Bom, mas não só esses stands aqui também. Eu quero... Nossa, eu usei o Barrage sem querer aqui, meu amigo. Ó! Que? Nossa, eu tô muito empolgado, cara. Isso aqui tá me animando demais, vocês não têm noção. Mas tá, é o seguinte. Gente, deixa eu transformar aqui o Golden Experience. Porque eu sei que tem também um stand que a gente pega a partir de flecha. E é esse que a gente faz usando esse negócio que a gente pegou lá no Meteoro, tá ligado? Então deixa eu vir aqui. Stand Arrow, que é esse. E é com o Flint e esse Meteor Pure, tá? Flint eu tenho? Não. Mas eu consigo pegar rapidinho aqui, ó. Vou até trocar pro meu poder do Ramon pra ir mais rápido. Tá perfeito. Eu ativo o Ramon e agora é só com essa Flint. Acho que isso aqui na minha frente é... Gravel, boa. Agora quebra aqui com o meu haste. Aí, velho. Boa, veio. Volta aqui pra casa então. E Grafita, S-Stand, é... É dois Flint, velho. Boa. Agora sim a gente vai lá Grafitar. Vem aqui com o caçã. E tá na... Ó, pé, ó, pé. Eu não tenho madeira agora, velho. Pelo amor de Deus. De terceira sempre dá certo. Agora sim eu venho, transformo e faço a minha Stand Arrow. Mano, eu nem sei quais são, tipo assim, os riscos que isso aqui me traz. Porque Stand Arrow, se eu não me engano, tem uma chance de matar quem vai usar, né? Então toma, usei. A gente pode escolher o tipo de Stand. Stand entre conhecimento, combate de perto e combate de longe. Mano, eu quero ir combate de perto. Usa. É... Era... Era pra acontecer alguma coisa comigo? Não aconteceu nada. Z. Ah, eu desbloqueei o Stand de novo, que é esse bicho boy. Que louco. Pera, a partir dele eu posso editar o... Eu posso fazer o que eu quiser? Editar o look dele. Uuuu, eu posso criar o Stand customizado. Mano, isso aqui é muito da hora, velho. Ó, meu Deus, que louco. Se liga, ele tá aqui do meu lado. Ele é um Stand completamente customizado. Cara, não. Nossa, velho. Que louco, que louco, que louco. Eu posso fazer o que eu quiser com esse Stand aqui, tá ligado? Que é esse bicho boy. Eu posso customizar ele do jeito que eu bem entender. Ou seja, se eu quiser vir aqui, por exemplo. Ah, eu vou trocar o nome do meu bicho boy. Eu posso trocar. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso vir aqui e chamar ele, por exemplo, de Ronaldo. Ó, confirma o nome. Agora ele é o Ronaldo. Tá aqui, ó, Ronaldo. Que da hora, velho. Ô, gostei, mano. Ó, switch Stand. Deixa eu pegar aqui e vir o Ronaldo. Beleza. Ronaldo. Apresento a vocês, o Ronaldinho. O lendário Ronaldo. Nossa, velho. Ô, que louco, que louco, mano. Mas tudo bem. Quem eu quero evoluir hoje, infelizmente, não vai ser o nosso amigo Ronaldo. E sim, esse Golden Experience. Porque ele me chamou muita atenção. Até porque é o Stand do Jorno. E vamos entrar num acordo com o Jorno, é muito brabo. Deixa eu aproveitar também, só por curiosidade. E ver quais outros Stands eu posso furtar. Tá, tem bastante coisa que eu vou querer testar, mano. Ó, Killer Queen é bem da hora. Eu queria que tivesse o Tusk, mano. Sendo bem honesto. Mas esses são os Stands que eu posso furtar aqui nessa dimensão. Ou seja, deve ter mais Stands no Nether e mais Stands em outros lugares. Meu Deus, essa série vai ser muito grande, cara. Tem muita coisa pra fazer. Mas tá bom. Temos que começar a trabalhar. Então lá o Golden Experience desce o sarrafo aqui nesse Old Town Road, mano. E eu preciso aproveitar também que eu não tô tão forte aqui no momento. Porque, bom, o Golden Experience tá no nível 0. E eu vou começar a andar de novo com a minha armadura, mano. Senão eu vou morrer. Pronto. Melhor assim. Olha só quem veio pro nível 2. Golden Experience. E vendo aqui as habilidades dele, mano. Se eu apertar, tipo, Shift C, eu posso conseguir coisa. Shift F? Não. Shift F, no caso. Eu consigo sentir a presença das pessoas em volta. Ó! Funciona, tá vendo? Posso sentir a presença aqui, ó. Dessa ovelhinha. Shift Z. Também tem habilidade. Shift C. Puxi. Uai! Uma árvore, mano. Igualzinho. Nossa, que louco! Nossa, velho. Meu vocabulário nesse vídeo tá sendo que louco, mas é tudo muito louco aqui. E ó, tá falando aqui também que aquela árvore que eu spawnei, ela reflete o dano. E tá vendo aqui também que esse Stands, ele pode mudar o comportamento dos animais apertando X, ó. Por exemplo. Abelha, cobra, sapo, tá ligado? Isso é muito louco, mano. O bom é que, diferente do Ramon, os Stands, eles parecem que eles já vêm todos bem roubados, tá ligado? Só falta evoluir mesmo pra aumentar o dano e esse tipo de coisa. Mas as habilidades parecem que já vêm todas com eles. Eu reforço essa teoria porque, por exemplo, não tem essa parte de arte aqui pra eu poder dominar tudo, mano. O Stands aqui, ele simplesmente já vem com tudo mesmo. Deixa eu ver o God of Experience versus o Vampirão, mano. Ó, tá aqui, ativei o God of Experience. Aí, beleza. Vampirão. Barrage. Tá, que louco. Ó, usei a árvore. Ele consegue me acertar? Não consegue, mano. Porque eu tô no topo da árvore. Ó, continua aqui. Que louco, véi. Nossa senhora. Isso daqui sim é um poder de muito respeito, mano. Opa, Black Bull. E, ó, falando sobre o Black Bull, mano, eu tinha confundido aqui no início desse vídeo que era o Black Bull que dava o poder, mas na verdade era aquele Ultimate Bull como eu contei pra vocês. E pelo fato de aquele Ultimate Bull se chamar literalmente Ultimate Bull, eu creio que ele seja muito mais forte que esse normal. E com isso, além de ser mais forte, implica que o Stands que vem nele, no caso Star Platinum, deve ser muito roubado aqui no mod. Porque senão não ia fazer sentido, tá ligado? Tipo, ah, tá no mob muito difícil sem o Stands meio ruim. Tudo bem que na teoria o Godexpress também é um Stands absurdo, e ele tá no mob bem de boa, que é aquele mob cogumelo. Então eu não sei se essa minha teoria aqui tá 100% certa, mas, ó, tá sendo um farmzão de nível vocês, hein, rapaziada. Muito obrigado. Eu acho que também evolui com o Barrage, conta muito, véi. Porque daí são vários hits. Mas, ó, pô. No sentido também, já com o dano tá aumentando bastante, porque antes eu não dava hit kill nos zumbis quando eu ativava o Barrage. Agora eu já tô dando, ó. Tá dando... Ó, cês viram? Ele tava dando 6 de dano Barrage, agora já tá dando 7. E ele já tá no nível 6. Yep. Acho que eu upar isso daqui, ó, vai ser rapidinho mesmo. Toma. Ó, o dano já subiu muito, mano. Se liga, é metade da vida do Black Bull já, o Barrage. Nossa, eu vou ficar muito forte com isso aqui. É bom, eu vou aproveitar pra masterizar ele em mais alguns no próximo vídeo. Tchau.